Em razão do combate ao Covid-19, a gente intensificou um trabalho que já vinha sendo feito na cidade, que seria o trabalho de desinfecção. No que consiste esse trabalho? É a aplicação de detergente e desinfetante nos principais pontos e nos pontos mais movimentados da cidade. Como que funciona? Esse vírus é um vírus que a gente fala que ele é encapsulado. Então ele tem uma cápsula que é de proteína e de gordura. A hora que a gente aplica o detergente, esse detergente dissolve essa gordura e a hora que eu aplico o desinfetante, a gente acaba matando o vírus, combatendo o vírus. Nesse trabalho de desinfecção, a gente tem usado em média de 60 mil a 80 mil litros de água por dia, com o detergente e o desinfetante diluído. Essa água vem numa cooperação que a gente fez com a Sabesp. Então a Sabesp tem fornecido grande parte dessa água para a gente diluir o detergente e o desinfetante e utilizar no trabalho de desinfecção. Esse trabalho já vinha sendo realizado na cidade, principalmente em feiras livres, em pontos de grande concentração de pessoas. E a gente intensificou inicialmente para todas as unidades de saúde, então sejam elas públicas ou privadas, para todas as drogarias, padarias e supermercados, que seriam os pontos de grande circulação de pessoas. A gente já fez Avenida Ana Costa, Conselheiro Nebias, já iniciou Afonso Pena, fizemos toda a orla da praia, tanto a calçada do jardim como a calçada dos prédios. Na Zona Noroeste a gente já fez Nossa Senhora de Fátima, Hugo Maia, Jovino de Melo, Manuel Ferramenta Júnior. No Morro a gente já fez Avenida Santista, Tor 4 Dias, e como eu disse, todas as unidades de saúde dos morros, todas as unidades da Zona Leste e da Zona Noroeste.